E já tô começando um outro vlog e esse vlog de hoje é almoçando na casa dos outros. Como eu não faço almoço, tô indo lá pra casa dos meus amigos pra almoçar na casa deles hoje. Mas eu vou aprender, vou mostrar pra vocês que eu vou aprender a fazer almoço. Tô levando os mimos da dona Bill Stratus e tô levando os doces para a nossa... Eita, tem que apertar o botão, meu Deus. Levar os docinhos da sobremesa, né? Bom dia, comunidade! E chegou o momento que eu tanto esperei, que é o dia do momento de comer, de almoçar. E eu vou fazer o quê? Não vou fazer almoço, porque eu nem sei fazer o almoço, na verdade. Podia tentar, mas eu não tenho nada pra fazer o almoço. Então, eu vou pra casa dos outros. Eu fui convidado. Tô lá metendo meu nariz e indo não. E olha aqui que eu tenho separado. Claro que eu trouxe um carregamento de São Paulo, né? Peguei umas coisinhas, Lidiane só me cedeu isso daqui de maquiagem. Tanta maquiagem, mas ela só me cedeu isso. E esses aqui eu nem pedi pra ela ceder. Eu fui lá e tasquei e peguei as caixas, porque o Bicho Trata é maravilhosa. Aí tem algumas coisinhas aqui dentro. Na festa de Halloween foi enviado várias caixinhas dessas. Aí eu aproveitei e peguei coisinhas. Entendeu? Coisinhas. Tem colorações e lá, 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 lá. Daí eu vou levar pra eles os mimos, né? Vamos embora. Pra vocês terem ideia, eu moro nesse prédio aqui. E eles moram nesse daqui. Aí eu tô indo lá agora, levando as muambas. E quero ser muito bem recepcionado, porque senão eu pego os presentes de volta, pego meus doces e almoço de graça. Até porque são presentes caros, a gente não desperdiça. São momentos especiais. Hidratações para o corpo e para a alma. E eu esqueci qual é o andar deles. Boa tarde. Já é Natal. Oi, minha gente. Que felicidade. Eu vim comer na casa dos outros. Tá feliz, não? Se você não estiver feliz, eu vou devolver os meus presentes. Ah, eu gosto de gente assim. Cadê, Tony? Olha, muitos gatos. Tá vendo? Você é um demônio. Meu Deus, eu sou o quê? Tu me chamou de quê? Devolve meus presentes. Vou gravar exatamente isso, monetizar o almoço. Além de almoçar de graça, ainda ganho dinheiro. Vamos monetizar o pratinho aqui, o arroz. Porque ele é amarelo. Eu não quero arroz amarelo, Flávio. Eu vou ficar esperando você fazer um branco, mas eu vou botar no prato. Eu nunca ouvi falar desse nome. É alça ou aça? Olha, vou ser apresentado a alça. Açafrão. Não, nunca ouvi falar. Tem gosto de quê? Tem gosto de alguma coisa? Então, ele é da família do colorau. Não, é natural sim que tem um pé de colorau. Tem um aluno que eu dava aula para jovens e adultos. E ele chegou um dia para mim dizendo, vou te dar um presente para você descobrir de onde vem um colorau. E ele me deu um trequinho, que é como se fosse... Sabe aquela mamona verde? Sim. Pronto, só que é bem grandão e marrom. E ele, quando ele fica seco, dentro fica como se fosse umas pedrinhas. E essas pedrinhas moídas viram colorau. Eu fui dar aula. Eu aprendi. Olha como eu sou servido. Tá bom, tu quer me matar? Tu quer... Eu soube que a intenção é que minha vesícula exploda. Se não aparecer, eu vou levar de volta, porque os presentes são para momentos especiais. Apreciem, venham ver, venham ver. Sabonete de mão, né? Líquido de mão não. Isso aqui é um sal. Veja o cheiro desse sal. Esfoliante, que coisa maravilhosa. Eu simplesmente esqueci o shampoo. Eu trouxe o condicionador. Esqueci o óleo. Esqueci em São Paulo mesmo. E também temos um óleo para você passar na sua barba. Temos muitas coisas. Estou sendo hostilizado, porque eu estou usando uma camisa verde amarela. Ele trouxe um fio de cabelo da Lidiane. Outro dia, e eu acordei 12 horas. Já está na hora do amor. Comida. Eu espero que não tenha ninguém. Eu espero que não tenha ninguém. Ninguém. Eita, calor do inferno. Poxa, não é para a limpação, não. Aquela coisa, vai, vai, vai. Ela respondeu? Ela vai escolher aqui. Enquanto isso, eu já vou pegar ela aqui. Só tem recurso lá. Mas o que quiser o comprovante, eu te mostro. O método de pagamento era cartão e dinheiro. Daí eu fui no WhatsApp do Treco lá. E perguntei se tem como pagar em Pix. Ela, tem. Aí eu paguei em Pix. Porque eu sei que o calor lá embaixo é grande. E eu não gosto de ir esperando também, né? Tipo, eu pagando, esse tipo de coisa. Que aí você só desce e pega. A pessoa que veio entregar não sabia que estava no Pix. Ele disse que constava que estava no cartão. Mas ele foi muito educado. O pessoal tem que botar o método de pagamento novo, né? Sem ser cartão e dinheiro pessoalmente. Vamos comer? Está sendo minha ilha de edição. Dá uma pausa aí, Daniel Queiroz. Vai ali para o cantinho. E eu vou almoçar. Meus brigadeiros foi com Deus. Não tem mais nada. Vamos ver como é que está o almocinho. Refrigerante vai dentro do congeladorzinho. Para ficar mais geladinho, por favor. Ah, mas tem gelo. Ah, deixa eu dar essa informação. Eu estava olhando que eu estou conseguindo murchar a minha barriga. Meu estômago sempre foi alto. E aqui do lado, só está sobrando banho aí embaixo. Então, qual é a minha ideia? Comer em porções menores. Para poder o meu estômago não ficar inchado. E eu continuar tentando secar a minha barriga. E depois começar a malhar e ficar com a barriga trincadinha, né? Porque chegou o meu momento. Usar uma camisa que não fique 3D. Com bucho, que já venha com bucho na frente. Hum, ah, está lindo. Está maravilhoso. O que eu vou fazer? Vou separar em 4 vezes. Vou comer durante a semana. É brincadeira. Então, meninas. Vamos falar um pouco da vida. Eu vou aprender a cozinhar. Só para aprender mesmo. Quando eu voltar ao trabalho, eu não vou estar em casa. Como eu não vou estar em casa, eu não vou estar cozinhando. Vou ter que estar comendo na rua. Então, às vezes, aprender a cozinhar vai ser meio inútil. Aí, lá no meu Instagram, eu coloquei umas perguntinhas lá. Para poder fazer um vídeo específico respondendo as perguntas. Está tudo bagunçado aqui a comida. Mas eu vou comer bagunçado mesmo. E aí, eu pretendo responder para vocês. Acho que eu vou catar algumas aqui e responder já nesse vídeo. Para poder esse vídeo pelo menos ter 10 minutos, né? Porque eu não tenho muito o que gravar aqui dentro. Agora, eu estou no mercado. Que é o mercado que é próximo do apartamento aqui. A gente veio conhecer. E toda vez que eu passo perto de coisa de ração, eu acho que eu tenho para levar para Chanel. E eu venho ver, meninas e meninas, as minhas compras. Veja, eu não sei fazer um macarrão. Mas aí, eu vou fazer um macarrão. Eu vou mostrar para vocês que eu sou o melhor macarronesco que vocês vão ver nesse canal. Aí, para fazer macarrão, precisa de cebola. Como é que escolhe? Essa tem cara de cebola. Essa tem cara de cebola. Então, vem essas duas. Segundo mercadinho aqui. Em São Paulo, isso aqui era 5 reais. Está de 7,25. Muito caro. Vamos melhorar. Essas laranjas estão muito pequenas. Só vim reclamar. Quero saber os preços das bananas. Como traquinas é muito do lado de São Paulo, eu aprendi a gostar de traquinas porque é muito gostoso. Aí, eu comprei traquinas. Não, era nem para estar comendo biscoito. Que calor. Acreditem. O pessoal do mercado entrega gratuitamente aqui. E meu colega achou de me levar para ir pessoalmente lá. Tipo, vai aqui, aí vai ali, aí vai ali, aí vai ali, vai ali. Aí, a gente veio com essa sacola pesada. Quer dizer, ele veio com a sacola dele e eu vim com a minha sacola. Ele veio segurando meu ovo e eu vim trazendo o resto da minha sacola. Eu vou mostrar para vocês o que tem dentro. Eu não sei fazer nada, mas aí eu vou comer o que existe de pronto. As aleatoriedades de hoje é essa. De fruta. Veio isso aqui. Porque eu tive o prazer de derrubar no chão. Eu comprei dois. Porque eu vou botar no congelador para ficar bem gelado. Porque aqui é um calor infernal. Naranjas. Posso chamar de laranja, minha gente? Nunca sei. Eu chamo de laranja. Se tem outro nome, é aí no lugar de vocês. Nossa, isso aqui podia ter sido mais barato. Eu nem planto, nem colho e ainda estou reclamando do preço das coisas. Torradinhas. Não sei para que me indicaram comprar vela isso aqui caso falta energia. Isso aqui é para pedir perdão a Deus se faltar energia. Dizer Deus, por favor, faz a energia voltar. Porque o calor triste que é aqui, sem energia e cheio de mosquito. Aí eu já garanti que na minha pele não vai chegar. Isso aqui é para poder matar mesmo. Ser agressivo. Isso aqui lá em São Paulo eu comprava bastante e nunca fazia. Só ia comprando, só ia acumulando. Não quero, mas eu comprei. Isso aqui eu jogo também em cima do macarrão para ficar crocante. Isso aqui eu jogo no macarrão. Queijo também, esse negócio eu vou fazer picadinho e jogo no macarrão. Eu vou fazer o macarronada. Pelo menos não é com nada, é cheio de coisa. Isso aqui nunca mais eu tinha visto. Eu chamo de bolo de rolo de chocolate, mas chamo de rocombole. Tudo bem. E isso aqui se chama macaxeira. Se se chama de outra coisa por aí, também não sei. Pareceu muita coisa, mas não foi muita coisa. Isso aqui que eu achei caríssimo. Papel de mão e papel de bunda. E exatamente agora eu vou deixar tudo ali. O que for de geladeira eu vou botar na geladeira. E vou tomar banho e me arrumar para poder correr atrás da vida. Tipo, eu vou na prefeitura, eu vou ter que ir no cartório para fazer o contrato daqui do apartamento. Tenho que autenticar sei lá o que. Tenho que fazer não sei o que. Tenho que fazer não sei o que. Vou passar na escola que eu vou trabalhar, voltar a trabalhar. Vou fazer todo o tour de trabalho. E hoje à noite, quando eu chegar, não vou chegar à noite, mas vou chegar agora à tarde, eu vou arrumar esses trecos aqui e vou continuar gravando para vocês. Enquanto eu tiver tempo livre, eu vou gravando e a gente vai conversando. Vocês vão me dizendo o que é que está achando e botando defeito e reclamando e conversando. Música 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 Música